E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Doom Eternal Jogo de tiro em primeira pessoa, sensacional, brutal E não é para todo mundo, vocês não podem ver sangue, melhor nem começar a ver isso aqui Quem joga Mortal Kombat, jogou o Doom, está acostumado com tudo que vai ser mostrado aqui Vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira A gente vai jogar no modo um tapinha, não dói Está em português o jogo, está dublado, dublado É, está com dublagem em português Vamos ver a história Inferno na Terra Contra todo o mal conjurado do inferno Toda a perversidade produzida pela humanidade Muito bem Nós enviaremos a eles Só você Estripar e lacerar Estripar e lacerar Muito bem Isso aí é Marte No último jogo O nosso personagem foi traído Pelo Pelo Samuel A gente Resaltou um item do inferno Que era uma espada O Samuel pegou o item e mandou a gente por Por Limbo Então Vamos ver o que está acontecendo Mas pelo jeito o plano de buscar a energia do inferno Para ajudar Alimentar a Terra Não deu muito certo É Está tipo um castelo voador Era isso Era isso É isso É uma parte Sei lá Estou tomando Cheio de escatriz Quase 60% do nosso planeta Foi consumido pelos invasores O O O Vega está trocando ideia com a gente O Vega também é do primeiro jogo Ele era uma inteligência artificial Que a gente Salvou Esse backup dele Deve ter visto bondade No Vega Engraçado Só ouvindo o áudio do povo sendo destruído na terra Olha Estou bem O Vega joga a gente para bagunça, vamos ver como é que estão os pormones, está se movimentando bem já, olha só que gracinha, esses caras deram dano em mente mesmo, ele dá um socão, o braço ele está robusto, já está o bichinho piscando, tem esses tutoriais ali no meio, achei meio sem graça um milhão de humanos dentro das jaulas, ele sai simplesmente do jogo para mostrar uma animação e como funciona a carga, mas isso acontece com a motosserva, está aí, vocês já entenderam o que se trata dessa altura, tem os secretos, são muito mais chamativos, não era tão chamativo agora, dá uma andada, opa, pegou um murinho aqui, para ser grande encontrado, tem um pulo duplo já, olha que bonitinha, brinquedinho morto vivo, tem um mapa também, é muito legal, a gente veio daqui, vamos brincando, socaveis, opa, salto duplo, os tutoriais são chatos, acho que dá para destravar, destravar sem desabilitá-los, aparentemente não tem nada, vamos usar isso aqui, vamos usar isso aqui, tem upgrades de armas, a gente gosta muito de explosivos, sempre gentil o equipamento, não dá para ver aqui, não tem nada para lá, vou procurar explorar ao máximo, beleza, e aí tem essas áreas vermelhas, que são as áreas com múltiplos, os inimigos, o interessante é que os inimigos brigam entre eles mesmos, os inimigos estão de papel, quando tiver pouca munição, o que faz? vamos finalizar esse cara, um abraço ao outro ali ó, dependendo do ângulo que você acerta o inimigo tem uma finalização diferente também, isso é muito legal, tem que sempre se manter, se movimentando, eu achei bem legal aqui, tipo, as texturas dos caras, conforme você vai estourando eles, você vai ficando danificado, legal isso, teve uma, uma, olha só, ele pula, não estou cansado, sempre que consegue concluir, ele abre aí um negócio, acredito que não tenha nada para ser feito por aqui, agora o primeiro trauma aí do jogo, não sei o que que é essa moedinha aí, mas aparentemente a gente pode sim, oh literal, agora é só a terra, primeira área de cidade, O bagulho está zoado, viu? Valeu Legal, velho Não dá para se errar É um satanás correndo ali Agora a gente Vai andando Modificações, não tem como colocar ali As armas têm... A gente troca o estilo de arma Mas eu vou manter o explosivo Posso até mostrar Uma rajada, né? Marcador Legal, ele marca no mapa Onde a gente tem que ir Sempre é bom dar uma olhada no mapa Ver se acha algum secreto Um secreto Aparentemente tem algo Para lá Parece que a gente consegue alcançar Mas eu vou... não Não tem problema cair Pouca munição E aí eu vou ter que passar a motosserra aí no meio Tá, vamos para lá Não pode perder muito tempo também Mais munição A melhor animação é essa Ali ó Aqui eu tenho que ir para subir Ali ó Aqui eu tenho que ir para subir É um cara morto Achamos um problema Já quero comprar Já quero comprar Olha os bichos brigando entre eles né Segurei Quando você finaliza desse jeito Você coleta... Quando você finaliza o inimigo De um jeito você coleta HP Quando você finaliza com a motosserra Você coleta... É... Munição Isso, munição Tá pronto o buraco Aqui vai ter uma aranha Serra mesmo Cadê a aranha? Você tá em cima Legal né Agora ela não atira mais né O HP desce muito rápido Não dura nada hein Não dura nada hein Tá Agora a gente tem que ir Matando os bichos da área Para limpar né O que é o munição? Aqui já tem uma arma bem evidente E aqui é o que é o munição Tem alguma coisa aqui, aparentemente não, aparentemente, vai subir aqui, não, apertado, novas armas, aí lá, canhão pesado, o que é isso aqui, usar, ah, download no mapa, ó, legal, a gente está em uma porta de cima, com o braço bateu, é bom demais, opa, credo, vai subir, não imagino que dá para fazer essa animação, tem umas que são menos brutas, credo, sempre com o HP cheio, vamos ver o que temos para cá, os frutos do nosso, não deu muito certo, é os frutos do trabalho, ali, não estou muito positivo não, vou falar os bichos brigando entre eles, aqui é uma parede quebrável, tem que ser encosturada no mapa e deixar nada para trás, que beleza, a gente já conseguiu três bonequinhos no intervalo muito curto, pesadíssimo, fome, ó cara, paga isso aí, ó, vendei a munição, deu este notificando, que legal, a gente não está tomando dano da própria explosão, o que eu acho legal, ali tem tipo algo, ó, talvez não seja aqui, ou seja bem aqui, ó, o lugar para te pegar, aqui ó, ó, encredo, ó lá ó, olha lá, ó, o alto, não, tem essas vidas extra, quii, eu nao tinha a menor lispja, para que serviu, mas funciona assim óbora, Se por acaso a gente morrer, a gente não volta para o começo A gente foi revivido na hora Talvez em dificuldades maiores Agora o bichão escala também Agora o bichão escala paredes Cai muito mais munição do que a gente precisa Cai muito mais munição do que a gente precisa Os zumbis não precisam de... Tem que gastar munição com eles Sem muita munição ou explosivos, não precisa Tem umas bocas para tudo que lavam, lembra muito um filme bem antigo, Trash, com esse filme chamado A Abominação, deve ter até inteiro no YouTube, tão ruim que é Vamos morrer uma vez para mostrar o que acontece Sem combustível Tá vendo? A gente morreu e todo mundo se feriria Graças à iniciativa fusão infernal da UAC, algo em graça atingirá ser um ponto de salto magnífico Não dá para ignorar Não dá para ignorar Os bichinhos A fase é muito grande, é muito grande Vamos botar Vamos botar micromísseis ou dardos de precisão Dardos de precisão Muitos upgrades e muitos bonecos logo de cara Cara, esse bichinho é igual da abominação Não é possível que eles não copiaram isso Vamos dar uma olhada no mapa A gente deixou algo para trás Ah, deixamos uma vida para trás Vamos voltar lá e pegar Vamos tentar pegar tudo Vamos tentar pegar tudo Vamos tentar pegar tudo Tá lá em cima Essa purificação não está dando muito certo não, viu? Não está muito boa Olha só Está por aqui Olha ali Eu não falei, mas tem essas páginas Mas se você apertar, você consegue visualizar um pouco da história Se bem que esse aqui tem até bastante história Os bichos conversam e tal Veja a dificuldade que eu senti naquela vez que eu passei aqui NetKid Unição Granada de fragmentação, use mouse 3 para dispersar A gente está metendo um bagulho no ombro agora Oh não, não Não, não Aqui, olha Olha Tem que voar aí Abra boca Nossa, é isso tudo? Nossa, é isso tudo? Nossa, é isso tudo? O bicho está mais arisco, viu? Talvez não ela está espertinha assim não Outs, agora tem esse negócio assim Outs, agora tem esse negócio assim O que é que você tem que fazer? Que bicho está mais arco Que bicho está mais arco Essas notificações estão quebrando um pouco. Abrimos mais uma área, nossa, outra vez. Sem munição drag. E se a gente... Prendeu a porta. Tirou. Tô com uma certa dificuldade hoje de acertar. Abri uma área, vamos dar uma olhada aqui se sobrou para ser explorado. Parece que não. Só vamos embora e tal. Moneção nunca é demais, se bem que é bem ilimitado. Bem ilimitado mesmo. Tá ali o bichão. Não tá bom não, viu? Tá, tá muito do lado certo. A UAC gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transição. Tá boa essa transição. Tá muito boa. Olha aí. Barulho de bolha. Barulho de bolha de bolha de bolha de bolha de bolha. Olha aqui, tá bem perto que não cai. Olha aqui tem os bugs impedindo a gente subir. Olha só, é só confiar que ele vai, bora, tá tomando, tem que atirar mais ou menos o tronco, se não o lixo não morre, mais uma página, onde a gente está, diz que tem um secreto. Estou abandando a munição, deve ter algum buraco no teto para a gente escalar, o bagulho assusta, hein? Aê, segredo encontrado, olha, trapaças, o que ele quer ver, os exploradores está, procura, duvido. Olha que sensacional o barulho, interrompa o conselho de Árgico, beleza? Mais uma área daqui, olha, a busca não está muito intensa ainda não. A corte está circumstances. Então que aí, olha, olha. Rolada Rag любou a porta. Vai, vai, vai. Bora cara, sai de perto de mim Deu ruim, a gente tem que matar um zumbi Eu gosto mais de essa animação do que eu acho Muito bom hein Já está no finalzinho, meu Deus ainda falta tudo isso Aparentemente não tem nada para ser feito, senão apareceria no mapa Sofrer e aproveitar o presente Mais uma vida extra Eu estou meio devagar, meu Perdi o ritmo O jogo sabe que você está meio crítico de munição Legal Então ele deixa você usar motosserra em inimigos mais fracos Legal né E você está sem nada Olha ele deixa Olha ele no mapa Parece ter mais uma vida aqui Olha ele 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 Viagem rápida Encontrar itens adicionais, concluir confrontos opcionais e desbloqueada perto do final da missão Oh, que legal! Viagem rápida, vamos filmar Tem coisa aqui por cima? Não tem cara que tem não Ah, aqui é uma folinha Ah, não, eu encontrei todos os itens, não precisa de viagem rápida Eu só acho que a gente não foi muito rápida A Kahnleger está presente nesta reunião Que diabo é Kahnleger? Fora do seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível Fora do seu domínio é indestrutível Isso não faz o menor sentido Olha, outros amiguinhos como aquele que a gente arrancou a cabeça Ele trouxe o passe Ele trouxe o passe Mas, como foi escrito Com as almas dos descrentes Você não vai salvar eles do seu julgamento Se borraram, hein? Se borraram, hein? Você foi longe demais dessa vez Não pode interferir Esta é a chance Lembra o Samuel, esse bicho aí E servir a nós Não pode resistir A vontade de Kahnleger A gente só fala a terceira pessoa É uma loucura mesmo Porque era você quem tinha o papel de cumprida Aí, ó Exploração Feito Mais importante Exploração Todos os três itens colecionados Trapaça Não usamos Trapaça Só encontramos Trapaça Recompensas 10.500 Salvar e sair? Salvar e sair Bom, um longo episódio De Doom Achei bem legal A gente vai fazer a série completa Nesse esquema De pegar tudo E é isso Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga Metroidvane E por algum motivo Jogamos os DOOM Desde o começo do canal Deixa o like Dê um comentário pra gente A gente sempre gostar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau